Olá, se você está assistindo esse vídeo aqui agora, porque você está vendo a reprise, então vou fazer uma mentoria aqui, uma mentoria rápida, então vamos lá, Kla... 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 Klademir, é isso? Klademir, vamos ver aqui, se ele não aceitar eu chamo outra pessoa aqui, deixa eu ver, cadê? Klademir, conectando... Isso, entrou. Fala, Conrado. Olá, você não está dirigindo não, né? Estou chegando, chegando em casa. Não, não, pelo amor de Deus, imagina, chamou outra pessoa aqui. Não, já cheguei, já cheguei, já cheguei, já cheguei, já cheguei, estou na rua. Tá bom, tá bom, está dirigindo. Não, não. Então vamos lá. Já vou subir para o apartamento. A área que não caia a internet, depois disso. Então vamos lá, tem o nome de onde que você é? Klademir, eu sou de Sananduva, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, legal. Isso. E o teu negócio, fala rapidamente do teu negócio. Eu tenho duas lojas aqui na cidade, são duas lojas pequenas no mercado de bairro, né, aqui na cidade de Sananduva. Tá. Dez colaboradores ao todo. Tá bom. Então duas lojas similares, uma 150 metros e a outra 250 metros quadrados. Tá bom. Legal. E quanto que você acha que você poderia aumentar a sua receita com a metragem que você tem? Porque o supermercado é 2.500 reais por metro quadrado, isso? É, eu não lembro bem certo a estatística, faz muito tempo que eu não vejo isso. Mas eu consegui aumentar nos últimos dois meses em 15%, mas eu acho que mais uns 30% dá para aumentar. Eu já tive esse faturamento no passado. Tá bom. E por que você perdeu? Nós, veio um concorrente grande para cá, que judiou muito nós por um certo período, né? Agora nós começamos a recuperar novamente a venda. Tá bom. Legal. Primeira coisa é, você tem delivery? Não, não. Tá. Primeira coisa, seria muito bom você ter um delivery, tá? Muito bom. Cara, negócio de alimentação, conveniência, padaria, supermercado. Ter um delivery é algo interessante. Porque você consegue fazer muito mais vendas. Porque, por exemplo, eu vou sair para ir no mercado. Putz, cara, tem que sair para ir no mercado, caramba. Vai, vai, depois eu vou. As pessoas não estão saindo de casa. Não só elas estão saindo menos de casa por causa da pandemia, como elas estão saindo menos de casa independente de pandemia. Então, ter uma entrega é muito importante. Aliás, eu estou comprando cada vez mais no... Quer dizer, na verdade, a minha mãe está comprando cada vez mais no delivery do pão de açúcar. Ela não sabe para ir no pão de açúcar. Cara, ela compra um delivery, os caras entregam lá, pronto, acabou. Tá? Então, ter um delivery é importante. Você tem cadastro dos teus clientes? Sim, tem. Legal. Você tem hábito de compra dos clientes? Não, hábito de compra não. Tá. Não. O que que seria legal? Você fazer o seguinte. Por que que o pão de açúcar pede se você está cadastrado, se é cliente mais ou não? Porque aí ele está mapeando hábitos de compra. E com isso aí ele vai descobrindo que produto que ele coloca... Estou no Wi-Fi aqui. Estava no 4G. Então, você... Quando você tem hábito de compra do cliente, você descobre coisas como... O cliente... Eu vi que você comprou semana passada cerveja. E na última semana também, e na outra também. Você não quer levar a escola aqui que está com preço diferente? Porque... O que que eu defendo muito? Que ao invés de você esperar o cliente vir até você, você faz um ativo no cliente. Isso aumenta muito a venda. Então, você... Imagina que você faça o seguinte. Imagina que você... É no caixa. A menina do caixa fala assim. É... A gente está implantando o delivery. Então, é só você cadastrar o nosso número do WhatsApp na sua agenda. Mandar uma mensagem para a gente com o teu endereço que a gente já cadastra você. Aí depois é só você pedir. A gente já te fala quanto é. A gente entrega. Principalmente quando é um mercado de bairro. Essa é a comodidade que um mercado de bairro pode dar. Porque quando você é um pão de açúcar, um extra, cara... Não vai fazer isso. Lógico. Você tem que comprar no site. Baita confusão. Agora, imagina que eu moro aí a... Três ruas de você. Putz, não quero sair de casa. Cara, acho que eu vou pedir no delivery. Aí eu pego meu celular. Já está cadastrado o WhatsApp do supermercado. Eu simplesmente vou lá e falo. Eu estou querendo comprar algumas coisas. Ah, beleza. Estou aqui. Aí uma pessoa lá, que é a pessoa que vai separar os pedidos no final das contas. Ó, estou querendo tal coisa, tal coisa. Compra pequeno. Não é compra do mês, né? É o cara. Eu quero comprar, sei lá, 12 latinhas de cerveja. Ou carvão. Aquele carvão tal que eu comprei a última vez e tal. Beleza. Uma coisinha ali, uns 4, 5, 6 itens. Ah, legal. A pessoa fala, ó, saiu tanto. Beleza. Vai lá, entrega, paga. Entregou. Acabou. Imagina o quanto que você não aumentaria a tua receita fazendo um ativo. Primeiro, fazendo isso, né? Que é o cliente pedindo pra você. Mas sem iFood, sem site. Cara, o WhatsApp... Isso que eu ia te pedir. Algo bem básico. Só com WhatsApp. Simples e prático. Básico. Porque, por exemplo, iFood. Beleza. Eu entro lá no iFood. Aí abro o restaurante. Geralmente, no iFood, eu pego sempre o mesmo prato. Cara, por quê? Porque eu não quero ficar escolhendo o prato. Entrar em qual restaurante. Cara, vamos pedir aquilo que é aquele japonês que a gente pediu no último mês? Vamos. Bom, pedir de novo. Pronto, acabou. O mais rápido, o mais simples possível. Entendeu? Agora, quando você faz alguma coisa simples, o teu cliente vai falar o seguinte. Pô, vamos comprar a tua coisa? Cara, vamos pedir no WhatsApp lá, no supermercado aqui da esquina aqui. Ah, vamos. Beleza. Vai lá. Alguém atende. Fala. Eu tô aqui. Ok. O que você quer? Quero tal coisa. E aí, no final, ele vai ficar separando pedidos. Vai empacotar. Ó, esse aqui é o pedido 1. Esse aqui é o pedido 2. Esse aqui é o pedido 3. E começa a entregar. Então, isso pode aumentar pra caramba. o teu faturamento. Pra caramba. Porque daí, você não vai ter mais... O cliente não vai ter mais o custo de sair da casa dele e ir até o seu supermercado, colocar no carrinho, botar no carro, levar de volta. Então, o cara desiste só de pensar que ele vai ter que fazer isso. E aí, ele pede um outro lugar e ele não quer. Ele deixa pra lá. E outra coisa é, dá pra você fazer quase que uma assinatura de... Ah, aqui ó. Mas será que dá pra manter entrega de funcionário pra delivery? O mercado normalmente fatura de 20% a 30%. Bom, aí o cara vai pagar o delivery, né? O delivery não é gratuito. Ele paga o frete. A não ser que, acima de 100 reais, o frete é grátis. A entrega é grátis. E eu acho que dá pra manter sim, porque no Rio tem um hortifrute lá que eles entregam. Deixa lá, o cara vai de bicicleta e entrega. Entrega ali na Redondeza e todo mundo pede. É um hortifrute ali na... Na Siqueira Campos. Minha mãe compra sempre ali. Então, eu acho que fecha a conta sim, tá? Porque você vai ter muito... E outra coisa, não é... Sai uma entrega, volta, não. A gente entrega... Determinados horários. ...na conta, tá? Mas de qualquer maneira, com isso você pode aumentar muito. E uma outra coisa é o seguinte. Por exemplo, é... Sei lá. Vamos botar aí café. Cara, café, se a pessoa toma café todo dia, o pacote de café dura um determinado tempo. E é meio que um relógio, assim, que chegou naquele dia e falou, acabou o café. Por quê? Porque todo dia é aquele hábito, né? Produtos de uso habitual, você consegue se antecipar. E é por isso daí que você consegue ter uma... Você consegue ter uma... É... Deixa eu ver se tá na rede certa. Tava na rede... Tava no 4G, depois eu fui pra rede errada, agora eu fui pra rede certa. Então, você tava trabalhando aqui. Então, imagina o seguinte. Você consegue fazer um ativo. Por exemplo, se você tem o controle de compras do cliente... Por isso que é importante no caixa você pedir o CPF, por exemplo. Pedir um dado. Porque daí você mapeia, tá? E aí você vai ter que ter um sisteminha pra isso. Que é, qual seu CPF? Só que pra gente fazer a cadastramenta que dá compra. Ah, beleza. CPF é tal. Nem todo mundo vai dar. Mas, quando você dá o CPF, você mapeia a compra. E se você tiver, mesmo na compra do WhatsApp, você consegue mapear melhor. Porque aí a pessoa pede, você cadastra. Porque vai ter que cadastrar em algum lugar mesmo. Pra você saber os produtos que estão saindo. E daí você entrega. E aí você vai saber o seguinte. Pô, esse cliente aqui, ele compra café mais ou menos a cada duas semanas. Pô, legal. Então, eu tenho... Na verdade, você vai ter o grupo, né? A gente chama de cohort, né? Que é o grupo, o cohort. Então, você vai ter esse grupo de pessoas que compra café mais ou menos a cada duas semanas. Cara, a cada duas semanas... Cara, o café daí tá acabando? A gente tá com uma promoção no pilão. E aí você vai ter gente dentro do seu supermercado fazendo ativo pra centenas, milhares de clientes. Então, essa é a grande vantagem do supermercado de bairro. É a comodidade. Então, você tem que vender comodidade. E a comodidade é isso. É o cara pedir no WhatsApp, é você entregar em casa, é... É cada vez mais, cada vez mais comodidade. O cliente sair menos de casa, tirar menos o carro. É exatamente isso, cara. Comodidade. Comodidade o tempo todo. Então, o que você tem que vender é a comodidade. Porque o supermercado grande, ele tem lá uma parte grande, todo iluminado, é bonito e tal. Mas, cara, se eu tô em casa, eu não quero saber se é iluminado, se é maior, se o corredor é largo. Eu quero produto aqui na minha casa. E é o mesmo produto que vende em todos os mercados. Então, se você vende a comodidade pros teus clientes, você entrega, você se esforça mais, né? Quando você se esforça mais, você, com isso daí, consegue ganhar os clientes, porque ele não vai no supermercado grande. Porque você entrega na casa dele, pedindo pelo WhatsApp, uma coisa simples, ele paga na hora lá. Por que que ele vai querer pegar o carro pra ir em outro supermercado? Ele vai comprar de você mesmo. Entendeu? Então, com isso daí, cara. Você vai dobrar a tua receita. Dobrar. Talvez mais. Porque tem muito mais gente fora do teu supermercado do que dentro do supermercado. E as pessoas de fora podem comprar. Entendeu? E aí você pega, pega um raio ali, todo cliente que chegar... E aí você tem que treinar a tua caixa. Quando passar um cliente aqui, você vai falar... Você gostaria de usufruir do nosso serviço de entrega em casa, pedido pelo WhatsApp? Só isso. Você gostaria de ter o serviço de entrega em casa, pedido pelo WhatsApp? Cara, eu falaria... Nossa, quero. O que eu tenho que fazer? A menina dá um papel e fala o seguinte, ó... Segue essas instruções aqui. Acabou. E as instruções são... Cadastre o nosso número na sua agenda. O número é esse. Se você tiver dúvidas... Aqui tá pra iPhone, aqui tá pra Android. É um panfleto. Faça isso, faça isso, faça isso. Faça isso, faça isso. Beleza. Agora, vá no WhatsApp. Mande uma mensagem com o seu nome e o seu endereço para que a gente cadastre o seu contato. Espere a mensagem de confirmação. Pronto. Você já está cadastrado. Acabou. Simples assim. Tempre, simples. É isso. Porque daí eu pego o meu celular e falo... Cara, vou comprar o... Vou comprar, sei lá... Comprar café. O que eu faço? Pô, acho que eu vou comprar o café lá no supermercado. Aí eu falo, ó... Eu gostaria de um café. Como o número tá cadastrado com o endereço, eu já sei onde o cara mora. A única coisa que você vai fazer é falar o seguinte... Tá, deixa eu só confirmar o teu endereço. Você mora na rua tal ainda? Moro. Beleza. Então eu já sei teu endereço. Olha, o café vai ficar tanto. Você não quer levar também tal coisa, tal coisa e tal coisa? Aí você vai pro upsell. E aí você vai fazendo upsell. Você não tá precisando de mais nada ou não? Uma coisa na cozinha e tudo. E tudo conversa com o botizado. Aí a pessoa, ah, tô precisando disso e disso também. Ah, mas qual que você quer? Deixa eu te mandar a foto aqui dos produtos. É esse produto aqui? É esse produto mesmo. É uma conversa. É uma venda. Você tá vendendo produto. E aí, manda da hora e fala, legal. Então a tua compra vai ficar, sei lá, R$58. Vai pagar em cheque, que leva em maquininha. Vai pagar em dinheiro. Ah, vou pagar em dinheiro. Troco pra R$60. Legal. Então, você vai entrar na entrega agora das 2 da tarde. Tá bom. Aí vai lá, empacota tudo, leva pro cara. Só que aí leva pro cara e leva com mais um monte de gente, né? E vai só recolhendo dinheiro e volta. Uma entrega só, tipo, umas 3, 4 vezes por dia, um horário definido pra entrega. Isso. A não ser que seja urgente. Aí urgente, dá pra ter a taxa de urgência. Porque se eu tô com visita em casa, o café acabou. Eu falo, cara, vou pedir lá. E aí ele fala, ó, eu quero o café, mas eu não posso esperar até as 2 da tarde, não. Você pode entregar agora? Não, tem uma taxa de urgência. A gente pode entregar sim. A taxa de urgência é o valor do motoboy indo direto. Pra fazer uma entrega, né? Tipo, R$10, assim. E esses clientes, como tu falou, ele fazia o upsell, né? Esses clientes que eles já vêm na minha loja. Não qual era o risco de baixar um pouquinho o ticket médio fazendo pelo WhatsApp? Eu teria que focar mais em novos clientes? Não sei, não sei. Mas pensa o seguinte, você vai ter que fazer um teste. Porque comprando pelo WhatsApp, você vai vender mais vezes pra ele. Porque pensa o seguinte, o cara tem a necessidade. Ele tem. De repente ele tem a necessidade. Ele vai falar, cara, acabou o café. Ele tem que comprar café, acabou. Só que quando ele vai no mercado, ele compra o café, mas ele compra mais uma coisa, compra mais outra, compra mais outra. E isso vai fazer parte do upsell. Daí ele compra as coisas que ele não precisaria comprar. Mas tem coisas que ele vai comprar de qualquer maneira. Então o que eu vejo é que você vai fazer esse cara comprar mais vezes. Talvez baixe o ticket médio, porque ele não vai passar no chocolate e pegar uma barra de um chocolate qualquer lá. Só que você pode fazer isso no upsell. Você pode aumentar o ticket médio no upsell. Mas você vai fazer um teste. De qualquer maneira, você vai ter um cliente que não iria na tua loja e que agora ele vai pedir alguma coisa. Mas você tem que fazer o teste com os clientes que têm o WhatsApp e os clientes que não têm. Porque você não precisa fazer isso pra todos os clientes também. Você pega um caixa ou um horário, pega aqueles clientes que estão naquele dia. Então, sei lá, eu vou fazer isso com 100 clientes. E aí você vai comparar o que aqueles clientes estão gastando e o quanto que de fato o restante gasta. Ah, entendi, entendi. Eu não preciso divulgar inicialmente pra todos os clientes. Eu posso inclusive pegar clientes que vêm esporadicamente na minha loja e focar nesses. É, não sei lá mesmo esporadicamente. Você pega um período do dia e você... Porque é uma conversa ali na boca do caixa, entendeu? Então, você não vai botar um banner do supermercado. Agora temos entrega em casa. Você vai primeiro testar com um caixa. Imagina uma menina do caixa falando. Você não gostaria de experimentar a nossa entrega pro WhatsApp? Ah, eu gostaria. Tá aqui o papel. Tá bom. É uma coisa muito ali só naquele caixa. E o restante dos clientes estão comprando normalmente. Aí você fala, ah, legal, então a gente tem aqui 100 pessoas no WhatsApp. E elas vão começar a comprar da gente. Vamos ver quanto que é o ticket médio dessas pessoas. Pra entender os hábitos de consumo dessas pessoas aqui. Mas qualquer um, mano. Não precisa ser só um cliente que vazporadicamente ou não. Porque aí você maquia a estatística, né? Você pegou um grupo específico. O legal é você pegar qualquer pessoa. Porque é isso que você vai fazer depois. E daí você faz a conta desse grupo. E compara com o grupo de controle que a gente fala. Que é o grupo normal. Que tá comprando normalmente lá. Aí deu certo? Funcionou? Legal. Aí você abre pra todo mundo. Não deu certo. Então, peraí. Vamos ajustar. Será que o ideal é a gente colocar frete grátis acima de compra tal? Pra aumentar o ticket médio? Será que o ideal é a gente fazer ativo? Vai ajustando. Deu certo? Escala. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Faz um teste. Faz um teste e depois adapta. Faz um teste. Essa é uma das coisas. Agora, a outra coisa é você trazer cliente novo. Você pode fazer cliente novo também. O que você faz? Você poderia fazer uma campanha geolocalizada na região das suas lojas de Instagram. É que vai sair cara essa campanha. Porque a região vai ser muito pequena. Mas, de qualquer maneira, vai funcionar. O que você faz? Você faz um anúncio no Instagram. Como as pessoas já conhecem... Porque, cara, no bairro as pessoas já passaram, já viram o teu supermercado. Então, você vai fazer uma campanha de marca. Instagram. Agora, o supermercado tal entrega em casa. Peça pelo WhatsApp. Se cadastra aqui agora. Acabou. O cara já vai falar. O supermercado tá aqui do bairro. Legal. O cara vai clicar. Vai cair no WhatsApp. Aí, alguém já vai atender. Aqui é do supermercado tal. Legal. Então, onde que você tá? Qual o teu nome? A gente vai te cadastrar aqui e tudo. E daí, a pessoa... A pessoa vai ter o cadastro. Sem ela precisar ir lá. Você vai fazer anúncio. Só que daí, você vai pegar cliente que não necessariamente eles vão no seu supermercado. Porque, cara, tem supermercado que eu não vou. Cara, eu não vou. Eu gosto de ir no pão de açúcar. É largo, é claro. Eu pego as coisas e vou embora. Mercado apertadinho, preço mais baixo. Cara, eu não vou. Eu prefiro conforto. Eu sou um cara que compra conforto. Agora, se eu visse um anúncio de um supermercado que entrega em casa, cara, não interessa o supermercado. Porque eu vou comprar o mesmo produto. Eu vou comprar o café pilão. Pronto. Onde eu vou comprar, cara, não interessa. E outra coisa, eu pago até mais caro para entregar em casa. Porque eu compro comodidade. Eu compro conforto. Entendeu? Então, se você anuncia na região, aí é trazer cliente novo. Então, uma ideia é aproveitar os clientes que você já tem. Que é sempre a primeira ideia. Porque você não tem que gastar dinheiro nenhum. Você aproveita só aquilo que já está no teu negócio. Depois disso, aí você vai para outros clientes. Aliás, antes disso, você pode fazer uma outra coisa. Você vai fazer a imersão agora? Não, ainda não. Você tem que fazer, cara. Você tem um negócio. Não tem como você ter um negócio, querer fazer mais dinheiro e não fazer a imersão. Não faz sentido, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque aqui no Black Book, você vai aprender que o primeiro público... Deixa eu colocar aqui no índice. Só para você entender o que a gente está falando. O primeiro público é o nosso cliente de primeira compra. Então, esse é o primeiro público que a gente atinge. O que é o Black Book? Aqui tem nove tipos de clientes. Eu estou te falando desse cliente aqui. O primeiro é a compra e o recorrente. Que é o próximo público. Tá. É o primeiro é a compra e o recorrente. Só que depois disso, você vai ter o quase cliente. Não o cliente, mas tem um público que é o público do indicado. Então, é esse cara aqui. Você vai pegar o indicado, que está aqui. O que você vai fazer com o indicado? Você vai criar um programa de indicação para os clientes que você já tem. Tá. Então, tem gente que já recebeu o Black Book aqui. Fez o ano 52, faz o ano 53 agora. Legal, já tem gente com o Black Book. Me fala aí. O Black Book é o guia de como fazer dinheiro, né? Assim, é o guia do dinheiro. Porque, cara, se você faz o que está aqui, põe no seu negócio... Eu acho engraçado as pessoas que falam, ah, não estou ganhando dinheiro. Faz a imersão. Puta, mas não quero. Não. Então, você não quer ganhar dinheiro. Isso aqui é para fazer dinheiro. Ponto. Simples assim. Então, eu me escrevi e ninguém me ligou. Núbia, me fala... Me manda um inbox aqui, que aí eu vou... Eu vou achar aqui. Já achei você aqui. Tá. Já achei da Focus Cargo, né? É isso, Núbia, da Focus Cargo? Eu vou... Se tiver alguém da minha equipe aqui... Fala que a Núbia, da Focus Cargo, ninguém ligou para ela. Tá. Então, você... Então, o que você... Alguns Black Book não chegaram ainda. Gente, tem... O Brasil é grande, tá? Tem a transportadora entregando aí, mas tem gente ainda para entregar. Tem bastante gente para entregar, inclusive. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um programa de indicação, tá? Você vai entregar os teus... Aliás, uma das coisas importantes. Então, vamos lá, pessoal. Só para vocês entenderem. Como é que funciona o método? Primeira coisa é... As táticas que você vai fazer para os clientes que você já tem. Porque aí você já consegue fazer dinheiro, porém, você consegue fazer dinheiro sem gastar dinheiro. Porque tem uma outra coisa que é o seguinte. Fazer dinheiro, ganhar mais dinheiro. Gastando mais dinheiro é muito simples. Você vai lá, coloca um caminhão de dinheiro na TV, você vai fazer mais dinheiro. Lógico, é simples fazer dinheiro. A questão é fazer dinheiro com lucro. Aí que é o desafio. Como que eu consigo fazer mais dinheiro com um custo baixo? Esse é o desafio. Como é que você começa fazendo isso? Começa com os clientes que você já tem. É o primeiro público que tem no Black Book. Os clientes que você já tem. Primeiro público. Depois disso, é você pegar os amigos dos clientes que você já tem. Que é o indicado. Então você vai fazer um programa de indicação. Então você vai pegar os teus clientes e vai fazer o seguinte. Se você indicar 10 pessoas, tá? Se você indicar 10 pessoas, você vai ganhar uma coisa. Isso aí é uma campanha que eu ensino lá na imersão, que é a dupla premiação. Então você vai ganhar uma coisa. O que você poderia dar para um cliente que indicasse 10 amigos deles que moram ali na redondeza? Porque todo mundo pode comprar isso para o mercado. Todo mundo é lead, né? O que você poderia dar para esse cliente? De graça. Ele indicou os nomes, você vai lá e dá para ele. Tá. Só a indicação, não necessariamente esses indicados terem comprado, isso? Isso, isso. Só a indicação. Dá um chocolate, dá uma cerveja. É isso aí, exatamente. É uma coisa barata. Só que, pensa assim, imagina que eu chego lá e falo o seguinte. Cara, para cada indicação que você der de algum amigo seu que mora aqui no bairro, você vai ganhar uma latinha de cerveja. E você pode dar até as 10 indicações. Cara, uma latinha de cerveja. Então, esse cara vai falar, pô, legal, anota aí. Então, legal. Então, você quer fazer a indicação? Você vai ali no balcão e ali tem ali o balcão das indicações. Porque é um processo. Então, a pessoa chega lá e fala, cara, eu quero dar 10 indicações para a minha latinha de cerveja. Excelente, maravilha. Então, vamos lá. Funciona assim. Primeira coisa, eu vou mandar um áudio para você e você vai mandar esse áudio para 10 amigos seus. Tá legal. Entendeu? Porque aí tem que ter um processinho, né? Aí, o áudio é, oi, tudo bom? Se você está recebendo esse áudio aqui do teu amigo, é porque a gente tem uma coisa bem legal para você que o teu amigo está dando para você. É só você passar aqui no supermercado ou então pedir pelo WhatsApp que a gente vai dar esse presente para você, que é uma coisa X. Aí vem o segundo presente, que é o presente para o indicado. Então, imagina que você dê cartão fidelidade, funciona, mas funciona pouco, tá? Porque a pessoa tem que comprar um monte para daí tirar um produto. Isso daqui é diferente. O cara não tem que comprar nada, ele já ganha. Imagina o seguinte, imagina que você chega para mim e fala o seguinte, Conrado, se você me der 10 nomes, você vai ganhar 10 latinhas de cerveja. Beleza, eu quero dar os 10 nomes. Eu vou lá e falo, manda esse áudio e tal. Só que o áudio é para o teu amigo, não é para ele comprar, é para o teu amigo ganhar uma outra coisa. Para o teu amigo ganhar, sei lá, um chocolate, entendeu? Uma coisa barata. Porque daí, esse cara falou o seguinte, pô, o meu amigo, então, por exemplo, eu indico a Cláudia, por exemplo. E daí, é como se eu tivesse comprado uma coisa para a Cláudia. Para a Cláudia, simplesmente pedir pelo WhatsApp, entendeu? E daí, você entrega para ela, se for na redondeza. Só que quando a pessoa falar, olha, eu quero o meu chocolate, eu sou indicado do Conrado. Ah, legal. O Conrado está aqui, legal. A Cláudia está aqui, a listinha de indicações dele, ok. Onde que você mora, para a gente entregar, tá? Me fala o seguinte, a gente vai cobrar entrega, tá? Tem que cobrar entrega. A gente é aquele supermercado que fica na esquina da rua tal, com a rua tal. E me fala o seguinte, o que você está precisando aí? Porque a gente tem alguns preços excelentes aqui. A gente está com café aqui. Cara, a gente está aqui com água, galão de água e tal. O que você está precisando? Porque aí, você aproveita e a gente já te leva tudo isso. Ao invés de você ter que ir no mercado, sair de casa e tal. Você consegue lembrar de alguma coisa? Cara, acabou. Você já fez a compra. Você já fez a venda, já. Já aproveita e já tira o investimento que fiz para dar o presente para ela, no caso. Isso. Nessa primeira abordagem. Isso. Você comprou um lead. De qualquer maneira, você vai levar o chocolate para ela, de qualquer maneira. Você vai pegar um cara e vai levar o chocolate lá. Se for dentro do raio lá que você tem. Só que a chance dela pegar, de ela trazer outras coisas é muito grande. Porque todo mundo sempre está precisando comprar alguma coisa no mercado. Todo mundo, sempre. Então, por exemplo, eu consigo pensar em umas cinco coisas, no mínimo. Eu preciso comprar escova de dente, porque a minha está acabando. Eu preciso comprar pasta de dente. Eu preciso comprar shampoo, que eu compro de meio de um monte, assim, na farmácia. E aí, vai acabando. Eu já estou e falei, pô, já está acabando. É melhor comprar logo. Antes que eu esqueça e acabe. Cara, se você me ligasse para a venda, eu falei, cara, você tem aí aquele seda? Seda X? Eu nem sei o nome direito. Ah, tenho. Qual que você quer? Ah, eu quero o de, sei lá, 500 ml. Beleza. Cara, pasta de dente, Cura Proxia, tem aí? Tenho, tenho sim. Qual que você quer? A gente tem várias coisas. Deixa eu te mandar a foto aqui para você ver qual que você quer. Ah, eu quero a pasta tal. Ah, legal. É pasta de dente, qual que você usa? Ah, usa o Prevent. Ah, cara, tem Prevent aqui. Deixa eu pegar a Prevent para você, então. Quantos que você vai querer? Ah, eu quero uma só. Não, uma. Mas daqui a pouco vai acabar. Você vai ter que comprar de novo. Você não quer levar logo quatro? A gente está com uma promoção aqui de quatro. Pô, legal. Manda quatro, então. Upsell, 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 upsell. Entendeu? Então, com isso aí, você está comprando um lead, entendeu? Você está comprando o lead. Só que você está comprando o lead com o teu preço de custo de uma coisa barata, que é um chocolate e uma cerveja. Não é nem o preço de mercado, é o preço de custo. Sim, sim. Cara, fantástica ideia. Nossa, muito bacana. Mas ele não para para pensar nisso, né, cara? É isso aí. Então, isso daí é indicação. Então, a gente tem aqui algumas táticas já. Primeira tática é você vender para os clientes que já estão indo aí fazendo um teste. Segunda tática é programa de indicação. Terceira tática vai ser você fazer anúncios geolocalizados, só na região, falando que o supermercado X, que todo mundo já conhece porque está ali no bairro, está agora entregando para você pelo WhatsApp. Clique no botão abaixo, se cadastre no nosso WhatsApp e a primeira compra é frete grátis, por exemplo. Cara, daí o cara se cadastra e fala, ah, eu quero, meu endereço é tal, isso aqui eu quero comprar outra coisa. Mas você não quer levar também o café? Você não quer levar também a faixa de dente e tal, né? Beleza, fechou a compra, mandou, frete grátis. Só que aí, o que acontece? A gente, a... O que acontece é que você já tem o cadastro dessa pessoa. E daí ela já se tornou tua cliente. Mesmo que ela nunca tenha ido no teu supermercado. Ela já se tornou cliente já. Entendeu? E daí você começa a vender para ela. Aí você aumenta muito. Porque não são só as pessoas que... Não são só as pessoas que... Ah, outra coisa... Ah, legal, tem uma coisa bacana aqui, ó. Se a pessoa não quiser comprar nada, ele pode deixar um ímã de geladeira. Na verdade, você vai dar um ímã de geladeira para a pessoa lembrar de pedir as coisas quando ela precisar. Você vai ter o telefone lá, normal, só que compre pelo nosso WhatsApp. E aí a pessoa... Já personaliza. Exatamente. A pessoa vai abrir, putz, acabou o queijo. Ah, vou pedir pelo WhatsApp. Ali mesmo, ela já pede. Na hora. Na hora que ela vê que acabou, ela já vai pegar o celular. Cara, aqui eu tô faltando, tá faltando queijo. Ah, legal. Eu vou te entregar hoje na entrega das duas. Mas você não quer também pegar o... A gente tá com uma promoção aqui em X, na mortadela. E tá muito legal. Aí eu tô vendo aqui... Ah, você é o fulano, né? Eu tô vendo aqui que você comprou café pilão na semana passada. Sabe que não tá acabando, não? Porque aí você vai com um CRMzinho, né? Você vai cadastrando tudo que a pessoa tá comprando. Porque quando a pessoa pedir, o que o teu vendedor tem que fazer? Vai no notebook... Pode ser num Excel, cara. Coisa simples. Ele vai no notebook, digita o número do telefone lá que a pessoa tá, que é o contato dele. Já acha a pessoa, já vê as últimas compras dela e fala, ó, você comprou... Depois você pode fazer umas regrinhas no Excel. A café geralmente acaba em tanto tempo. Se a pessoa comprou café, faça um alerta tantos dias depois e tal. Cara, dá pra fazer um monte de coisa. E com isso daí, você consegue... Com anúncio, você consegue trazer cliente novo. Dá pra organizar pelo Trello, é? Não, dá pra fazer muita coisa. Aí é assim, é a estratégia, né? Agora tem que entrar na tática. Você consegue trazer cliente novo. Então é a terceira tática, que é justamente você trazer cliente novo. Mas essa é a última tática. Primeiro você vai fazer os teus clientes, porque aí você não gasta dinheiro. Depois em indicado, você gasta preço de custo de produto barato como brinde. Prêmio pra quem indica e prêmio pra quem foi indicado. E depois você vai pra anúncio. Aí é uma outra coisa. Entendeu? Sim, basicamente essas três etapas. Cara, com essas três você já vai aumentar muito o teu faturamento. Muito. Mas muito. Porque você vai virar o supermercado da comodidade. Realmente o supermercado do bairro. O supermercado do bairro, ele tem uma grande vantagem. Tanto que... Aliás, pra você ver, como o supermercado do bairro tem vantagem, o que que o Pão de Açúcar, o Extra, o Carrefour começou a fazer aí de uns 5, 7, 8 anos pra cá? Cara, foi criar o Pão de Açúcar Minuto, o Extra Pé e o Carrefour Bairro. Unidades menores com o mix de produtos adaptado pra aquela região, perto, pro cara não ter que pegar o carro e ir no Carrefour, que fica lá no Cafundó do Jura, lá do outro lado da cidade. Tem, sim. O Carrefour Bairro ali. Então, você já está posicionado nisso. O problema é que o Carrefour tem uma marca forte, o Pão de Açúcar tem um corredor largo, é bonito, é iluminado, etc. Se eu quero produto em casa, não interessa se eu vou comprar no Pão de Açúcar ou no teu mercado. Porque eu não vou nos corredores largos e iluminados do Pão de Açúcar. Cara, eu quero receber na minha casa. O Pão de Açúcar me demora 3 dias pra entregar, às vezes 5. Você entrega às 2 da tarde. Daqui a 3 horas eu recebo o negócio. Entendeu? Entrega às 2 horas da noite. Entendeu? Então, é aí que você vai ganhar terreno. Naquilo que o teu oponente, que é o supermercado maior, não consegue fazer. E os outros menores também não conseguem, porque eles não passaram pela nossa mentoria. Agora é pegar e ir pra ação, né? Exatamente. Agora é pegar e ir pra ação. Faz sentido? Muito, muito sentido. Muito sentido. Legal. Muito mesmo. Algo bem dentro da minha realidade. É isso daí. Cara, tem que ser simples, tem que ser barato. Simples e barato. Tem que funcionar, obviamente. O que você vai fazer agora? Você vai lá no meu perfil, você vai se inscrever na imersão, porque você precisa ter esse conhecimento aqui. Você precisa. Isso que eu falei... Você não tem dúvidas. Cara, eu acho que eu ocupo mais... Tudo isso que eu falei deve ocupar umas 10 páginas desse blackbook aqui. É, umas 10, vai. Se você somar tudo que eu falei, deve ocupar umas 10 páginas. Só que tem tudo o restante. Isso daqui é que vai fazer você sair de duas lojas pra algumas dezenas de lojas. E todas elas dando lucro desde a inauguração. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Você é foda demais. Não tenho dúvida que dará certo, sim. Legal. Cara, tem muita coisa pra fazer no supermercado. Não é muita coisa, muita coisa. Tem coisa demais, assim. Dá pra fazer demais, 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 demais. E às vezes a gente que tá trabalhando ali, tu não para pra pensar nessas outras possibilidades que tem, né? Isso. Não, tem muita coisa, cara. Porque o problema é que o dono de negócio, ele nunca aprendeu a ser dono de negócio. Então, bicho, cara, é tipo uma guerra, né? Você entra com a sua espada, o seu escudo e, bom, vamos lá, mas quem que eu tenho que matar hoje? Cara, é uma guerra. E não precisa ser assim. Pode ser muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Você pode ter estratégia, pode saber o que fazer na hora certa, contratar o funcionário certo. Não ficar contratando o colaborador ruim que não vai fazer aquilo, que não sabe o que fazer. Você vai saber qual o resultado que você quer, quais os números, o indicador. Nossa, dá pra ser muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Muito menos pegado, né? Muito menos ali, cara, aquela coisa... Apagando incêndio. Apagando incêndio, cara. É isso daí, cara. Pode ser muito mais tranquilo. Muito mais saudável, né? Não precisa ser essa guerra. Não precisa ser essa desgraça, né? Essa sofrência. Não precisa. Pode ser muito mais tranquilo. É só ter estratégia. É você saber o que tem que ser feito. Na verdade, o que todo mundo, empresários, precisam saber é, primeiro, o que precisa ser feito e qual o resultado esperado. Essas duas coisas. O que precisa ser feito? Ah, precisa fazer isso, isso e isso. Qual o resultado esperado? De ticket médio? Ah, ticket médio de 50 reais. De quantidade de vendas por dia? Ah, lá, 30 vendas por dia. Beleza. Então, é isso que eu espero. Agora, eu vou contratar uma pessoa e vou falar pra ela. Você tem que fazer isso e o resultado que eu quero é esse aqui. Se você aumentar esse resultado, eu te dou um prêmio porque você superou a meta. É isso que precisa. Entendeu? Então, não precisa ser tão desesperador, né? Não precisa ser essa sofrência. Cara, o empresário, meu Deus do céu, é muito sofrimento, cara. Não precisa, não precisa. Dá pra ter uma vida saudável com uma empresa rodando. Dá pra ter, dá pra ganhar dinheiro, dá pra ser feliz, tranquilo. Agora, lógico, né? Não é não trabalhar. Trabalha, trabalha pra caramba e tal. Mas não precisa trabalhar com aquele lágrimas de sangue, né? Assim, soando sangue. Não precisa, não precisa. Só tem que saber o que você fez. É, quando se começa, tu começa fazendo no meio de tudo e aí tu entra num piloto automático e às vezes tu não sai pra olhar o negócio de fora, né, Conrado? Isso. E aí tem que vir alguém dizer pra gente. Isso. Não dá tempo. Cara, não dá tempo, cara. O empresário brasileiro, né? Eu conheço muita empresa. Não é muita, muita, assim, milhares, milhares e milhares e milhares. E geralmente o que eu encontro é um empresário praticamente doente, porque o cara tá 5, 6, 7, 8 anos naquela pegada assim, violenta, sem férias. Tem mês que ele não tira pro labor, de dividendo no final do ano, nunca tirou. E problema, aí o funcionário pede a conta. Cara, é aquela desgraça, né, cara? Aquela desgraça. E ir sofrendo. Aí você chega e fala, cara, peraí. Por que você não faz isso, isso e isso daqui? Nossa, parece que abre, o mar abre, assim, né? Vuf, abriu. Assim, cara. Pode passar. Abriu. E aí o cara, o cara fala, nossa, cara. Assim, tipo, muda a vida do cara, né? Porque a empresa já tá lá. Ele só precisa saber que parafuso apertar. Só isso. Sim. E como tu falou ali, clareou muito, porque a gente faz ações sempre buscando trazer o cliente até a loja. Sempre promoções, ofertas, enfim, tentando trazer o cliente. E a gente não pensa muitas vezes em ir até o cliente, né? Como você falou. Então, a gente se acostuma. Dá pra ter tica de média mais alta, porque quanto mais o cara compra, mais ele já sabe o que tem que comprar. Então, por exemplo, aqui, a gente tem o delivery. Então, a gente compra sempre no delivery aqui no hortifruti aqui próximo. Cara, é só caixa que chega aqui. É caixa de fruta, caixa. Então, a gente já sabe o que comprar. Já sabe, cara. A gente sempre tem banana, sempre tem mamão, sempre tem morango, sempre tem laranja. Sempre, sempre. Então, aqui, chega caixa. Então, quando você tem esse cliente com esse hábito de compra, cara, você já fala, cara, e aí, vai. Porque, e outra coisa, a casa é mais ou menos do mesmo tamanho, então, o material de limpeza é mais ou menos o mesmo sempre. A quantidade de pessoas se mantém a mesma por muito tempo, então, a quantidade de comida é mais ou menos a mesma por mês. Então, a quantidade de fruta, porque as pessoas têm hábitos. Todo dia, no café da manhã, a pessoa come tal coisa, come o mamão. Então, vai acabar o mamão. Então, por exemplo, se eu, muitas vezes, eu compro pra minha mãe, né? Então, eu levo pra ela e tal. Ela come meio mamão todo dia. Cara, meio mamão. Ou seja, a cada dois dias, gasta um mamão. Acabou. Então, uma semana, vai gastar quatro mamões. Como mamão estraga, eu compro uma vez por semana. Quatro mamões uma vez por semana. Simples. Toda semana. Toda semana. Se tivesse uma assinatura de mamão, eu assinaria. Tipo, cara, faz o seguinte. Toda semana, deixa. Uma dúzia de banana, quatro mamões, sete laranjas lima, que todo dia ela come laranja lima. Todo santo dia. Já entrega. Toda segunda-feira, você vai lá e entrega. Acabou. Eu pagaria no cartão já, assinatura já. Porque toda vez eu compro as mesmas coisas. Material de limpeza é a mesma coisa. Essa questão que você falou da assinatura, eu ouvi alguma vez alguma coisa relacionada à padaria. Para mercado, poderia funcionar, quem sabe? Afim, cara. Tudo que a pessoa compra regularmente, você pode... Mas aí você vai fazer o quê? Você vai ter o teu CRMzinho lá. Pode ser até no Excel. E daí você vai ver os hábitos de compra dos clientes. Você pode chegar para ele e falar o seguinte. Cliente, eu vi que você compra determinada quantidade de mamão toda semana. Você não quer fazer uma assinatura, não? Funciona assim. Você paga. Sei lá. Dois meses e eu te dou um desconto de 10%. Assinatura de ovos, exatamente. Tem muita assinatura de ovo. O carro do ovo, né? Em todo lugar tem o carro do ovo. Obrigado, Conrado. Obrigado mesmo. Gratidão. Ajudou muito. Foi muito importante. Você é fera demais. Muito sucesso para ti, cara. Obrigado mesmo. Gratidão. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. R$ 97,00. R$ 97,00 vai ser o preço do meu próximo workshop de dois dias ao vivo comigo e online. Scripts que vendem. A gente faz uma turma por ano, tá? Então, essa próxima turma vai ser a turma desse ano. Vai ser a segunda turma. No passado teve uma. A gente vai fazer uma agora esse ano. Então, o workshop Scripts que vendem para você aprender como criar scripts matadores para o seu time comercial. Clica aqui em algum lugar dessa tela aí. Vem com eles. O que você acha que foi que vai ser quebrado? O que você acha que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL